Gente, hoje eu vim trazer para vocês um arroz para muitas pessoas. Vou fazer um almoço e já vou começar a fazer o arroz. A carne está assando ele fora, já estou afogando, começando, vou fritar ele aqui para depois colocar água. Já está cozinhando aqui o arroz, vou fazer um feijão tropeiro, está aqui os ingredientes, vou picar, o bacon, a linguiça, depois a couve. A gente está fritando aqui, o bacon com a linguiça, a gente está fritando para fazer um feijão tropeiro. Já vou picar a couve. Está pronto aqui o arroz, já está pronto. Vou lá na churrasqueira agora para mostrar. Aqui ela está fazendo um feijão tropeiro. Aqui já está assando a carne, o arroz está ali pronto, a carne está assando. Daqui um pouco, vamos saber lá. A carne está quase pronta. Olha só. Quase pronta a carne, o feijão já fritando, o bacon, a couve. Para fazer o feijão tropeiro, eu começo a fazer o vinagrete aqui. Pronto aqui o almoço. Se vocês gostou, me deixe um joinha.